A questão é de ordem, presidente. Eu quero aqui de antemão parabenizar a preocupação do deputado Jesuíno e também do deputado Léo Moraes, que tem conhecimento de causa. Portanto, a justificativa que o governo nos traz é que há uma área para ser regularizada como um todo. Até porque o próprio governo está repassando essa área para a construção de mais casas populares. E, neste caso, não tem como desmembrar esse terreno tirando só a parte de onde já tem esses moradores. Então, a proposta do governo, e aí eu aqui tenho que falar, deputado Jesuíno, deputado Léo, deputados, em nome do governo, em relação ao compromisso que o governo está assumindo. A gente mantém o veto e automaticamente, deputado Cleiton Roque, deputado Laerte, Sona Bença, Lebrão, todos os deputados, automaticamente, a partir do momento que já o governo regularizar como um todo essa questão, ele já vai entrar fazendo a regularização daquelas pessoas que têm casa. Porque dentro do próprio bairro, onde o deputado Jesuíno defende, existe também terrenos que ainda não foram construídos. E se não foi construído, automaticamente, a pessoa também não tem o direito. Porque o direito é para quem está morando, quem assegura o direito da casa, da moradia. Então, nesse caso, o encaminhamento que nós temos do governo é para a manutenção do veto, com o compromisso do governo, deputado Jesuíno, deputado Léo, principalmente vocês, que são da capital e que encamparam essa luta, o compromisso do governo é que, vencida essa etapa, automaticamente o governo já coloca a equipe responsável pela regularização para regularizar essas áreas já ocupadas, construídas com moradores. Então, essa é a proposta que eu trago aqui, em nome do governo do estado de Rondônia. E, acima de tudo, deputado Jesuíno, eu sei muito bem da sua preocupação, repito aqui mais uma vez, nós temos o compromisso com vossa excelência de fazer com que o governo cumpra aquilo que está assumindo publicamente, através das minhas palavras aqui, que simplesmente eu estou repassando, como líder do governo instituído, repassando esse compromisso que foi assumido pelo governo do estado de Rondônia. Por quê? Porque o governo tem a preocupação também de trazer moradia para a nossa população. Obrigado. 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 Obrigado.